Música O fotômetro mede a intensidade da luz e determina a abertura do obturador. Você tinha que fotografar a bicicleta suja desse jeito? Eu tô dando umas dicas pra Luísa sobre fotografia. É, tá sujinha mesmo. Mas com essa linguagem ela não vai entender nada. Fotômetro, obturador. Traduz aí, eu também quero aprender. Olha quem fala. Você vive soltando frases difíceis sobre química? É, calma gente. Cada área tem seus termos, sua linguagem específica. A matemática, por exemplo, trabalha com símbolos e códigos. A música, com tantos outros. Pra entender melhor qual que é uma delas, matemática ou música, temos que conhecer os seus símbolos e códigos. Existe diferença entre linguagem, código e símbolo? Tem sim. Olha só, a gente fala português, que é uma linguagem, certo? Então, essa linguagem é constituída por símbolos, que podem ser letras ou até mesmo desenhos. Saquei. As letras são símbolos que usamos pra escrever e formar palavras. No nosso caso, palavras em português, a nossa língua. Mas e os códigos? Vamos seguir nesse exemplo. As letras podem ser codificadas. Um caso disso é o código Morse. Já ouviu falar do código Morse? Através da repetição de sons que representam as letras, é possível se comunicar. Exatamente. A química também tem a sua linguagem. A gente usa palavras específicas pra descrever as reações químicas e outros processos. Isso. E cada elemento químico é representado por um símbolo. A representação de uma molécula orgânica é um símbolo codificado. É muito útil utilizar esses códigos na hora de descrever uma molécula orgânica, pra simplificar, senão usaríamos muitas palavras. Eu adoro aprender novidades. E proponho que a gente faça um acordo. Que tipo de acordo? O Eduardo ensina pra gente a linguagem da fotografia. Então, a gente pesquisa alguns símbolos e códigos da linguagem da química junto com ele. Que tal? Eu não entendo nada de fotografia. Negócio fechado? Fechado. E aí, pessoal? Joel, precisamos da sua ajuda. A gente quer pesquisar sobre símbolos e códigos da linguagem química. E estudar algumas reações pra entender melhor o que elas significam. Já até comecei a falar com eles sobre fotografia. Calma, pessoal. Eu acho que entendi o que vocês precisam. Eu só não entendi dessa parte aí de fotografia. Bom, mas... Qualquer forma não importa, pessoal. Eu tô um pouco atrasado pra um compromisso. Não vou poder ajudar. Mas olha, eu conheço uma pessoa que vai poder ajudar vocês. O pessoal, ele entende tudo sobre linguagem da química. Anota aí o telefone dele. Eu gostei muito da dica de usar a fabricação de sabão como exemplo de reação química. Eu sempre quis fazer sabão. É, a gente quer ver os símbolos e os códigos da linguagem química. Isso é óleo de fritura usado? É, é assim. Ué, cadê a comida que foi frita aí? Fica quieto, Eduardo. Presta atenção. Bom, vamos trabalhar? Vamos. Então nós vamos misturar o óleo com o hidróxido de sódio pra fazer uma reação chamada de saponificação. Isso é óleo usado? Isso é óleo usado. Agora eu vou colocando o hidróxido de sódio, né? E por que é importante reutilizar o óleo? É, pela questão ambiental. Na realidade, o óleo, né? Ele não deve ser jogado no meio ambiente. Uma pequena quantidade de óleo polui um volume muito grande de água. Temos várias possibilidades, né? De reaproveitar o óleo. Uma dessas é o sabão. Outra forma de você reaproveitar o óleo usado é na produção do biodiesel. Tá? Olha como ele já tá bastante viscoso, né? Já tá pronto pra ir pra forma. Vamos lá? Olha só, gente. Parece doce de leite. Hum, delícia. Mas não pode comer não, Eduardo. É. O óleo tem que se ter cuidado no uso e no descarte dele, né? Eu pego ele, filtro ele, boto numa garrafa e o pessoal recolhe. E eu ligo pra uma firma que vem e pega na minha casa. Eu acho interessante essa coisa, né? Que as pessoas hoje em dia, elas estão produzindo energia através desse óleo engarrafado da cozinha. A reação química que a gente acabou de ver, ela pode ser representada por uma equação química. À esquerda, são representados reagentes separados por uma seta, que indica a transformação desses reagentes nos produtos representados à direita. A obtenção do sabão se dá através de reações químicas. A principal delas envolve o éster do ácido graxo e o hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio é a soda cáustica, não é? Não. O principal componente da soda cáustica é o hidróxido de sódio, mas a soda cáustica não é o hidróxido de sódio. Assim como o ácido acético está presente no vinagre, mas o vinagre não é ácido acético. Então, aqui nós temos os nossos reagentes e temos aqui o produto. Quais são os nossos produtos? Nós temos o sal do ácido graxo e aqui nós temos o álcool, que seria a glicerina. Eu posso levar dois pedaços? É que eu vou precisar. Não, não, Eduardo. Você não pode, não. Esse aqui não está pronto. Mas eu posso lhe dar... Por favor, Bruno. Dois pedaços desse daqui. Esse é um sabão que já está pronto e foi feito de óleo de coco de babassu. Valeu! Não faz isso, Eduardo. Vai estragar o alumínio. É, mas eu sei a limpar. Pobre o paetano. É, eu sei, mas... Eu vou explicar. Faz o seguinte, chama o Bruno e a Luiz e me encontra no laboratório. Vou mostrar o que ia acontecer com a sua bicicleta. É, seu banho foi adiado. Então, Eduardo, o sabão ataca o alumínio por causa da presença do hidróxido de sódio residual na sua composição. Para fazer esse experimento, eu vou usar aqui uma porção de hidróxido de sódio, uma folha de alumínio e água. Pessoal, vocês vão ver o que vai acontecer nessa experiência. Água. E vamos só aguardar um pouquinho. Olha o efeito. Tá borbolhando. Ai, minha bicicleta, Joel. Ué, mas o NLH não foi o reagente na reação de obtenção do sabão? Por que ele ainda tá no sabão? É, você tá certo, Bruno. Mas acontece que as reações não costumam apresentar 100% de rendimento. Sendo assim, pode haver resíduos de reagente no produto. E como é que a gente representa essa reação? Tem uma equação química, certo? Tem, tem sim. Vem cá, vou mostrar pra vocês. A principal reação que ocorre é do hidróxido de sódio reagindo com o alumínio em presença de água, produzindo aluminato de sódio e gás hidrogênio. Essa tem mais símbolos. É bem diferente daquela que vimos na fabricação de sabão. Sim. Esse número 2 aqui, ele representa o coeficiente estequiométrico. Ou seja, a proporção que a substância reage ou é formada numa reação química. E esse outro 2 aqui, é a mesma coisa? Eu sei. Esse 2 indica a relação de número de átomos de hidrogênio para cada oxigênio que compõe a molécula. É o chamado índice. Você tá certíssimo, Luísa. E esse S aqui, pessoal, representa que a substância encontra-se no estado sólido. Mas dependendo do código, ela pode representar outras condições. Os símbolos menores, entre parênteses, são as representações do estado físico e de outras condições em que estão as substâncias nas equações químicas. O S indica que a substância se encontra no estado sólido. O L em estado líquido, o G em estado gasoso, o V indica que a substância está no estado gasoso, na forma de vapor. E o AQ é aplicado a íons ou substâncias em solução aquosa. Essa reação pode ser representada de uma forma mais precisa, que mostra como essas espécies se encontram no meio. Olhem só. Ao se dissolver o hidróxido de sódio na água, ele se dissocia produzindo íons Na⁺ e OH⁻. E é assim que eles se encontram no meio. Representamos essas espécies com o símbolo AQ, que indica que estão dissolvidas na água. Saquei! Então existe outra forma de representar a equação da reação do hidróxido de sódio com alumínio? Tem, tem sim, Luísa. Podemos representar as substâncias que dissociam na forma iônica, que é uma representação mais exata de como elas se encontram no meio. Quantos códigos novos a gente ouviu hoje, hein? E aí, vocês ainda têm certeza que querem aprender sobre fotografia? Claro! Hoje, a gente conheceu alguns símbolos e códigos que fazem parte da linguagem da química. E aprendeu um exemplo de reciclagem com o óleo usado em frituras. Através de uma reação química com o hidróxido de sódio, é possível fazer sabão. Lembre-se, mantenha sempre os olhos bem abertos ao que acontece ao seu lado. Porque aí tem química. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto